Essa guria que acabou encontrando o filhote de coelho perdido no seu quintal Diz ela que ele era a coisa mais fofinha ali E é claro que ela não pensou duas vezes e acabou pegando o filhote Já chegando em casa, ela meteu aquele leite na seringa pra encher a barriguinha dele Mas o pequeno acabou fugindo dela no começo ali Porém, pra sorte, ela acabou reencontrando ele e levando para dentro O coelhinho começou a crescer rapidinho, deixando ela mega preocupada Achando que ele tinha alguma doença e tal Porém, a sua mãe acabou falando que eles são assim Alguns acabam até crescendo mais que lebre Adivinha o que foi que aconteceu com esse? Sim, ele superou as expectativas O coelhinho se tornou um paileão comendo mais que a encomenda Adorando muito morangos que sua mãe Pet pegava do jardim da vovó Claro que o bom e velho repolho vinha junto como cortesia Menina, ela estava encantada com seu coelho Mesmo ele sendo gigante e pesando mais que algodão Ela não queria se separar dele de jeito nenhum Levando o filhote para tudo que é canto Mas acredite se quiser O que ele mais curtia, sem nenhuma dúvida Era sim andar de carro com seu vovó Pet Sim, sendo um Mário gasolina Mas fiquem tranquilos Pois não era na velocidade de lebre que se